Passa o cachorro, beleza? Eu sou o Edu. O negócio é o seguinte, acabou de acabar, eu tava ali na final da Champions League. Eu tentei gravar um vídeo, nem sei se foi pro ar, eu dei problema. Gravei um vídeo lá dentro do estádio, mas creio que teve alguma restrição publicitária porque tava tocando uma música no fundo e eu não posso controlar o som do estádio, né? Falei minha opinião sobre a Champions League, vou gravar esse vídeo também pra falar a minha opinião. E o negócio é o seguinte, o jogo em si, embora o Liverpool tenha sido campeão merecidamente, jogou melhor no jogo, eu não achei um jogo tão bom assim, né? Embora seja uma final, um jogo nervoso, é normal. Foi um jogo bem truncado, um jogo difícil de ser jogado, meio campo brigando o tempo inteiro dos dois lados, mas vou fazer minhas considerações. Do Liverpool, Alisson se destacou muito, toda vez que foi exigido jogou muito bem, fez defesas importantíssimas, principalmente no final, quando o Tottenham começou a pressionar o jogo, né? O Son perdeu grande chance, o Lucas entrou muito bem. Do lado do Liverpool ainda, o Arnold fez uma partida excepcional, pra mim um dos melhores em campo, se não o melhor, tá? Embora o Van Dijk também fez outra... outro que fez ótima partida tenha vencido o Man of the Match, o melhor jogador em campo. Eu não creio que tenha sido ele o melhor em campo, eu acho que foi o Arnold, fez uma partida impecável na marcação e no apoio ao ataque, o Robson foi bem também, no meio campo o Fabinho foi bem, teve alguns deslizes, mas no geral foi bem. E outro que se destacou muito na final foi o Mané, que fez... foi o descarrego do time, né? O Salah fez uma partida ok, mas o Mané foi quem mais recebeu a bola e conseguiu fazer jogadas importantes, embora não tenha feito o gol, foi um dos melhores também. Na minha opinião, o melhor jogador na final foi o Arnold, vendo do campo, tá? Sobre o pênalti, lá dentro, achei que foi sim, o Sissoko abriu muito o braço e ele assumiu o risco da bola poder pegar no braço dele. O pênalti foi bem dado na minha opinião, é o que eu acho, não vi replay, não vi nada, né? Do lado do Tottenham, quem jogou bem, eu acho que o time foi mal, o Inks jogou bem, o Sissoko jogou bem, buscou o jogo o tempo inteiro, a defesa foi bem, na medida do possível, todos jogaram bem, o Lowry e tal, o Trippier, o Rose eu acho que foi o melhor da defesa, foi quem mais se destacou, mais puxou o jogo, mais fez jogadas bonitas, e quem decepcionou do lado do Tottenham, pra mim foi o Harry Kane junto com o Son, não jogaram tão bem assim, eu acho que ficou devendo os dois, o Lucas jogou muito bem, creio que o Lucas fez uma grande partida, poderia ter começado jogando, e depois o Llorente entrou, já foi mais desespero, então acho que foi merecido o título, o Origi entrou bem também, fez um gol importante, o gol do título, porque o jogo estava difícil, o Tottenham estava pressionando naquele momento, e naquele ataque o Origi conseguiu fazer, então o Salah e o Origi fizeram os gols, e o Liverpool foi campeão pela sexta vez da Champions League, desde 2005, quando venceu o Milan, ou seja, era 14 anos que não venci um título importante, porque ainda não ganhou a Premier League, ficou em segundo agora, e ganhou de novo a Champions pela sexta vez, então eu quero saber a sua opinião, o que você achou do jogo, comenta aí, importante pra caramba, tá? Segue lá no Instagram, estão postando bastante coisa, Edu Futirinhas, segue o Rafael também, segue o Futirinhas também no Instagram, que tem bastante coisa lá, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e valeu!